Jogando a Láguerra Jogando uma verga, ver que a ti E assim, em tus olhos, algo novo descobri As rosas diziam que era assim Um gato de assim, companhia Desde que me deixaste, eu não sei Porque a ventana é mais grande Sem o amor O gato que está em nosso céu Não vai voltar a casa se não estás Não sabes, meu amor, que noite bella Presiento que tu estás em esta estrela O gato que está Triste e azul Nunca se olvida Que triste e minha alma Sempre sabrá De mi sufrir Porque em meus olhos Uma lágrima Querida, querida Vida minha Reflexo e lenhora Reflexo de luna Que rei Se amar é ser errado Culpa mía Te amei En efondo Que é a vida Eu não sei O gato que está em nosso céu Não vai voltar a casa se não está Não sabe que amor, que noite bella Resiento que tu estás em essa estrela O gato que está triste em azul Nunca se olvida que tuiste minha Mas sempre estarás Nem me mirar Lágrima clara de primavera O gato que está triste em azul Porque me tóxos Uma lágrima Lá lágrima clara de primavera O gato que está triste em azul Porque em meus olhos Uma lágrima clara de primavera Uma lágrima clara de primavera Uma lágrima clara de primavera E que a gente vai te dar